Começando mais um dia! Que alegria! É muita alegria porque finalmente estamos na estrada! Estamos na estrada! Nossa, é uma sensação assim de, sei lá, como se fosse, a gente tirou um peso das costas. Lançou o livro, aliás, se você não viu o livro, o tanto que está lindo, voltou dois vídeos que a gente mostrou e também o livro já está vinda. Então clica aqui no primeiro link na descrição para você poder comprar o seu que está maravilhoso, que a gente ensina várias coisas, que a gente conta várias coisas e vários segredos que a gente nunca contou. Tá muito legal, vou deixar o link aqui na descrição. E a gente ficou trabalhando para organizar todos esses eventos que a gente vai fazer aqui no Brasil, essas palestras. A gente vai aproveitar também esse tempo que a gente vai ficar aqui no Brasil, que vai ser o quê? Dois meses? Não sei se vai dar dois meses, mas vai ser alguns dias para a gente aproveitar o nosso país que tem tanta coisa linda. E a gente está indo para um lugar que é próximo a São Paulo, porque a gente vai começando a viajar e descobrindo as coisas que estão próximas de onde a gente está, para onde a gente está indo, né? Então vamos começar a descobrir essa região. E tem um lugar que diz que é muito lindo, que se chama Cunha. A gente está viciado em podcast. A gente, todos os dias da manhã, a gente está treinando na academia, está escutando podcast. No banho, até no banho a gente coloca. A gente vai assistindo ou escutando dois. O que a gente mais escuta é o ResumoCast do Cristofolini, do Carre Conde. Eles falam sobre livros de negócios. E tem outro que a gente escuta, que é do Gary Vee, que também é tipo um coach de negócios. Ele é muito legal. O podcast dele está em inglês, o ResumoCast é em português. E o podcast do Gary Vee é em inglês, mas vale muito a pena. Principalmente se você está tentando aprender inglês. É muito bom porque ele é um cara que fala diferente, ele fala com sotaque, ele fala rápido. Ele fala muito rápido. Ele fala muito rápido, mas é importante porque é a vida real de quem fala inglês. Porque quem fala inglês, os caras, quando você for para um país que fala inglês, que a língua é inglês, você vai ter que lidar com pessoas que falam igual esse cara do podcast. Então você vai acostumando o seu ouvido a entender pessoas na vida real. Exatamente. E ele fala coisas sobre motivação, sobre pensamento positivo. É muito, muito, muito legal. E negócios também. Sabe o que me deu uma ideia? Vamos mandar o nosso livro para ele. Falar sobre o nosso livro de negócios. Eu tenho outra ideia. Eu queria, eu queria, não sei se é porque a gente está fazendo muito... Eu vou mostrar o que a gente tem aqui no carro. Tcharam! Nossos livros. A gente está cheio de livro aqui na Galega. Às vezes quando eu começo a escutar muito, ou começo a ver alguma coisa, começo a enxergar oportunidade para a gente mesmo. Uma coisa que eu queria fazer, começar a fazer para a gente é um podcast. Um podcast? Aham. Deve ser legal, né? Será que a turma ia gostar de um podcast? História é o que mais tem. Eu não sei, deixa aqui nos comentários se você tem hábito de escutar podcast e quais podcasts diferentes vocês estão escutando. Legal. Porque tem tanta coisa disponível e às vezes a gente não acaba nem descobrindo o que tem, né? Enquanto está no trânsito, aí tem sempre os vendedores que vêm oferecer alguma coisa para a gente. Aí, eu não sei se vocês têm o hábito, mas eu tenho o hábito de responder os caras, assim. Mesmo que ele não está entendendo o que eu estou falando, eu justifico a minha resposta. Então, veio um cara aqui oferecendo uma batata, tipo batata frita, naqueles saquinhos, tipo frita caseira, sabe? E aí, eu, não, obrigada moça, eu acabei de tomar café. Tipo, oi? Ou às vezes vem alguém, assim, vendendo chocolate, tipo soufflé. Aí, eu, não moço, não gosto do soufflé que vende no semáforo, tipo... Ela tem costume de fazer isso, eu vou contar. Um dia desse, a gente saiu do... um dia desse, não, faz um tempinho, a gente saiu do nutricionista. Forou uma menina, ela disse, ai, eu adoro o canal de vocês, amo o meu marido também. E vocês estão aqui, ela... e ela começa a explicar. Sim, sim, a gente acabou de sair da nutricionista. Sabe o que acontece? É que a gente vem de uma viagem e então a gente está precisando se alimentar melhor. E começou a justificar, justificar. Depois disso, depois disso, eu falei, pra que isso? A mulher nem te perguntou isso. Ela só perguntou... Ela só estava falando que gosta de assistir o teu canal, a pessoa para, me para na rua, tipo, ai, eu assisto o teu canal. Aí eu já justifico tudo, o que eu estou fazendo ali, mas o Romulo também... É, aconteceu uma comigo. Essa foi muito engraçada. Foi justamente quando a gente chegou em São Paulo. O Romulo gosta, eu também gosto, e só tem aqui no Brasil uma cerveja que se chama Mouse Beer. A gente estava caminhando, não sei pra onde, ou tipo, caminhando no bairro. E aí tem esses supermercados no bairro, tipo, o Express. Era ali na Vila Olímpia. E aí a gente entrou no supermercado, o Romulo falou, nossa, olha, Mouse Beer, vamos comprar uma? Vamos? Só que aí ele queria, eu, na minha ideia, ele ia chegar, comprar aquela cerveja e ia tomar em casa, em algum lugar. Eu comprei uma latinha. Ele comprou uma latinha e queria sair do supermercado bebendo. Eu falei assim, olha, eu acho que não pode beber na rua, porque tem alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, você não é. Você pode ter preso se você estiver bebendo na rua, não pode. Aqui na Europa lá já é mais normal. É mais normal, na Europa você pode pegar e sair tomando uma cerveja na rua, sem problema nenhum. E eu fiz em São Paulo, estava morrendo de vontade de tomar aquela cervejinha. Só que aí eu peguei e falei assim, tipo, ah, já que a gente não sabe se é proibido ou não, pelo menos cobre a latinha com a sacola. E aí ele lá, tipo, morrendo de medo, né, se podia ou não podia tomar cerveja, quando vê para um menino, um adolescente com o pai. Oh, e aí, nossa, assista o teu canal, que legal e tal, não sei o que. E aí o Romulo, tô tomando uma cervejinha, né? Não, eu quis me justificar, dizendo, nossa, nem sabe. Só tem no Brasil aqui, nossa, eu precisava tomar uma cerveja, comecei a me justificar, a mesma coisa. E aí o menino, aí o menino e o pai, assim, do tipo, eu acho que nem estão assistindo o canal mais depois dessa. Pra que que ele tá falando isso? Sabe por quê? Olha só, a gente tá tentando ir, mas olha esse trânsito, mostra isso. A gente tá parado no trânsito, então, já que a gente tá parado no trânsito, esse vai ser um vídeo falado, então a gente vai contar sobre isso. Eu morei nos Estados Unidos dois anos, e uma das coisas que eu aprendi é sobre algumas perguntas. Eu me lembro direitinho, quando eu cheguei lá, e aí eu fazia, eu trabalhava como babá, em vários outros trabalhos, eu tive vários trabalhos lá nos Estados Unidos. Um deles era babá, e eu tava lá, a gente colocou as crianças pra dormir, nesse dia tinha duas babás na casa. A gente tava na cozinha, comendo alguma coisa, enquanto as crianças estavam dormindo. E aí eu perguntei pra ela, assim, eu falei, ah, você estuda, né? Aí ela falou assim, ah, eu tô fazendo faculdade. E aí eu perguntei mais alguma coisa sobre, tipo, ah, e como é que é lá na escola, alguma coisa assim? Aí ela falou assim, eu não quero falar sobre isso. Na hora que ela falou assim, eu não quero falar sobre isso, eu senti assim, como se fosse um muco na minha cara. Mas eu fiquei tão envergonhada, mas tão envergonhada, porque eu falei, gente, mas como assim? Tipo, não quero falar sobre isso, que coisa mais mal educada. Só que depois, eu comecei a prestar atenção de que, eu que fui indelicada, de perguntar alguma coisa que, de repente, invadiu a privacidade dela, que eu não deveria ter invadido. E, às vezes, a gente se sente na obrigação, realmente, de fazer isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, ou em vários outros... Nos Estados Unidos, eu acho que, principalmente, as pessoas têm o hábito de fazer um elogio pra ser uma pessoa querida, sabe? Então, na hora que ela te encontra, ela vai fazer alguma coisa relacionada à tua aparência. Tipo, ai, eu adorei o seu cabelo, nossa, eu gostei da sua roupa, oi, tudo bom? Nossa, que lindo que tá a sua roupa. É assim, sempre vão fazer alguma coisa pra ser simpático. Só que, se as pessoas falam isso no Brasil, é do tipo, nossa, Mirella, adorei a sua camiseta, ai, nossa, obrigada, paguei 15 reais, não sei na onde, não sei o que. A gente tem uma mania de responder desse jeito. E não tem necessidade, porque a resposta correta, sabe qual que é? Obrigada! Ponto! Encontramos um café aqui, passando um pouquinho Cunha. O dono foi muito simpático e viu o nosso carro, comentou, perguntou o que a gente tava fazendo com esse carro, e ai, ele ofereceu pra que a gente pudesse estacionar essa noite aqui. Só que assim, eu tô vendo o Romulo aqui dentro, parece que tá um caos. Sabe o que acontece? Aham. Você lembra a curva que tu fez? Aham. Caiu tudo, tudo. Não acredito. Mas enfim. Já estamos abrindo a casinha. Tá uma escuridão, lindo, que você não... nem imagina. Organizar a vida agora, né? Porque estamos de volta. We are back! Pra quem ama a casinha, quem ama a galega que nem a gente, vai tá super feliz com esse vídeo. E saber que a gente tá aqui. Eu acho que eles não vão estar felizes com essa bagunça aqui, ó. É a vida como ela é, né Mi? Assim, agora está o caos por quê? Porque a gente não tem aonde colocar tudo isso que tá aqui dentro pra gente poder arrumar. Mas uma coisa que a gente sempre faz quando a casinha fica fechada por algum tempo, é lavar a roupa de cama. Não fica com cheiro quando a gente deixa ela fechada, não fica mofo, não fica nada. Mas, depois que tá fechado um tempo, a gente, sei lá, é gostoso dormir com lençol, com cheiro de... lavadinho, né? Mas gostosinho. Então, e sim, eu falo tudo no... Você não tem que fazer em dois, em um é muito difícil. Nossa, hoje você fica assim pra sempre, tentando arrumar as coisas. E olha quanta almofada. Agora vocês me dizem se a gente precisa de tanta almofada. Tem essa fronha, aí depois a gente coloca essa fronha, depois eu coloco essa. Mas sabe por quê? Porque a gente não tem lugar pra guardar fronha. E aí, em algum momento, eu comprei essas três fronhas. E aí eu guardo uma em cima da outra. Acho que tem alguém aqui se sentindo tão em casa, tão em casa, que é assim, ó, tá assim, ó. Tá mole. Tá gostoso. E é bom que não tá nada frio, gente. A gente tá no inverno do Brasil e não tá nada frio. A gente tava com medo, né, de que a gente ia passar frio. A gente tava com medo porque assim que a gente fechou a casinha na Europa, a gente doou dois cobertores que a gente tinha. É. Porque falou, ah, não vai precisar disso no Brasil e doou dois cobertores. E era o que mais esquentava. E a gente manteve só um. Não, mas tá super de boa. A gente tá com a porta aberta ainda. Eu espero, né, que seja super de boa. Porque a gente tá do lado de um rio aqui, né. Espero que vocês estejam animados. Lembre-se que os próximos vídeos nós vamos estar no Brasil. A gente vai viajar, a gente vai passar por algumas cidades. As cidades que nós vamos passar vão estar aqui na tela e vão estar aqui na descrição. Os detalhes por onde a gente vai passar e também o link pra você comprar o nosso livro. Caso você queira saber tudo o que a gente contou lá. Se você chegou até esse momento do vídeo, deixa aí. De volta na estrada. E assim, a gente sabe que você chegou até o final. E nos vemos amanhã. Com mais vídeos. E mais histórias. Tchau. Tchau.